Música Fala aí molequeadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais novidades, mais informações sobre o PES 2018 Então se vocês já puderem clicar no gostei, deixe o seu like aí que me ajuda bastante E sempre me motiva trazendo mais vídeos, porque você não sabe o quanto trabalho dá para editar esses vídeos para vocês Para achar essas informações, então vamos lá, deixa o seu dedo no like, deixa o seu gostei E também se inscreve no canal, mano, se você é novo aqui, não esqueça de não percar tempo Se inscreve aí agora, porque é só aqui que você vai ver todas as informações sobre o novo jogo da Konami Que sairá em breve, né, velho? Sempre que tiver informação eu trago aqui para vocês o que será o caso do vídeo de hoje E galera, tem muita gente, muita gente mesmo, vocês que querem ver informações de FIFA 18 Falando, falando para trazer vídeos sobre o FIFA 18, mano Mas o que acontece? O anúncio oficial da Konami do PES 2018 já saiu Ou seja, temos informações para soltar para vocês Mas já o anúncio da EA sobre o novo jogo do FIFA 18 ainda não saiu, velho Então quando sair eu trago informação para vocês, mano Vai sair dia 10 de junho só, então ainda temos um bom tempo só falando sobre o PES Então, mano, você que gosta do FIFA, mano, fica aí atento no canal Porque dia 10, um pouco antes, eu vou já trazer informações oficiais Mas fique tranquilo, que eu não vou ficar até dia 10 sem FIFA Vou trazer alguns vídeos aí sim, provavelmente essa semana já, ok? Mas hoje é vídeo de PES, vou falar para vocês a data da demo Então também vou trazer novidades aqui sobre um novo time licenciado E um rumor bem batonete para vocês, ok? Então vamos lá para o vídeo Beleza, pessoal, vamos aqui começar falando a data da demo para vocês Eu estou usando como base, logo tem futebol.tk E normalmente todos os anos começam a ser a demo do PES 2018 Está mais ou menos nessa data E é claro que tudo que vem saindo já ficou meio óbvio de qual dia que vai sair Pela primeira vez vemos que o PES 2018 estará na E3 Com o seu novo jogo, né, mano? Com o teste do seu jogo tipo uma demo, uma beta, né, mano? E pela primeira vez eles já estão bem na frente, né? Já estão com o trabalho bem adiantado relacionado aos outros anos anteriores E com esse anúncio prematuro, tudo que vai acontecendo tão rápido Pensamos que a demo poderia sair mais cedo, né, mano? Consequentemente o lançamento também Mas não, já foi confirmado que a demo vai sair na mesma data mais ou menos dos anos anteriores E perto do lançamento do jogo mesmo, cara Não vamos ter uma demo tipo dois meses antes aí Então vai ser mais ou menos um mês ou uns 15 dias antes do lançamento do jogo Todos os anos são assim e eu tenho certeza que isso não será diferente A demo do jogo costuma sair normalmente depois do evento alemão, a Gamescom Bom, esse ano ocorre dias 21 a 26 de agosto E esse último dia de evento da Gamescom vai sair no sábado Então provavelmente podemos estar lançando a demo aí dia 29 de agosto Uma terça-feira, mano Então nota aí no seu calendário Costuma mesmo sair uns três ou dois dias depois da Gamescom O lançamento da demo dos pés, de todos os pés anteriores, ok? Então teremos muitas informações da Gamescom, né, E3 também, né, velho E3 já vai sair agora, a Gamescom vai ser lá pra agosto Então teremos muitas informações bastante animadoras, tenho certeza disso E a demo só sai no dia 29 de agosto Mas vai sair 15 dias apenas antes do lançamento do jogo Então teremos duas semanas pra ter um teste, pra ter uma primeira opinião Sobre a gameplay, sobre os gráficos do PES 2018 Pra pegá-lo completo E já a galera do PC ainda não temos informações pra você que joga no computador Se a demo lançará no mesmo dia que as dos consoles Como sabemos anos anteriores, no PES 2017, no PES 2016 Vemos a demo no PC lançando no mesmo dia do jogo oficial, ou seja, do jogo completo Justamente porque o pessoal que joga no PC consegue ter acesso aos arquivos E descobrir, saber o que terá ou não do jogo completo O ideal seria a Konami lançar a demo o mesmo dia para todas as plataformas E dessa vez criar um anti-cracks Tipo, mais ou menos, como é que tem no FIFA Que seja quase impossível de desbloquear para pirataria E agora eu vou falar de um novo time que está confirmado que terá no PES 2018 Não é um time de muita expressão, ok? Não esperem o Real Madrid e o Juventus por enquanto, mano Por enquanto, temos poucas informações sobre licenças Porque vocês sabem que a Konami costuma lançar essas informações lá para agosto Tipo, uns dois ou três meses antes do lançamento do jogo Então não temos informações completas Mas já foi confirmado que o time AEC 365, time grego Está voltando ao PES 2018 Esse time esteve fora por quatro anos E passou por uma crise tremenda E agora está conseguindo se reerguer E teremos ele de volta no PES 2018 Não sei se vai importar para alguém Não sei se alguém vai querer jogar com esse time Mas é nossas primeiras informações sobre licenças Se eu tiver mais informações sobre times maiores Eu vou trazer para vocês também Dessa vez eu vou trazer uma curiosidade Um rumor muito interessante para vocês O Andebrouzoni e o Robby Ron Funcionários da Konami aqui nas Américas Postaram fotos fazendo 3D scan direto da Califórnia Essas fotos estão na tela para vocês Os líderes são funcionários da Konami, mano Por que eles estão fazendo a captura de face, mano? Vai ver que estão só testando? Não sei, mano Como dito no anúncio oficial de PES 2018 Esse será o jogo da franquia que mais contará com a tecnologia de escaneamento Ou seja, teremos faces melhores Isso daí já foi confirmado Mas por que será que os funcionários da Konami Estavam fazendo o escaneamento de face? E muitas pessoas estão dando hipóteses Que eles podem estar presentes no jogo De alguma forma indireta Eles podem estar testando ou até fazendo isso de brincadeira Ou então podem vir como árbitros do jogo Agente da Master Liga Ou algum personagem secundário Então por que será que tem um equipamento desse presente nos Estados Unidos, galera? Um equipamento de escaneamento de face? Será que a Konami também está fechando com um novo clube da MLS? Ou seja, do campeonato americano? Não sei, pode ser que sim, né, velho? Mas já vale dizer também O time dos Estados Unidos realmente são bons times Que estão montando lá Então seria bem legal ver o New York City O Orlando City Entre outros times licenciados no game Beleza, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Então se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei E de se inscrever no canal Que assim você me ajuda bastante, velho Se inscreve aí Que assim é uma forma de vocês se ajudarem também Porque é uma forma de vocês ficarem por dentro de tudo que rola Sobre o PES, o Smiths E todas as informações que saírem Eu vou trazer pra vocês E o FIFA 8 também, ok? Se você é fã também Então, galera Não esqueça de se inscrever no canal Clicar no gostei E passar nas redes sociais aqui na descrição, mano Segue nas redes sociais Que é muito importante Porque lá eu estou adiantando vocês Sobre o vídeo O tema do vídeo que sairá no mesmo dia, ok? Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Clap, 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 pita In a the east, in a the south And you know se we no run up we mout In a feed the west, a feed the north We no play like we dava When it come to style, man You know you can test The test Power, you know me near me no cater When me come a dance And deliver them sweet Clap your hand and stamp your feet Não but E aí